aí você decide fazer uma caminhada na esteira quando liga não pode né porque a pessoinha ele toda hora vem aí eu tenho que pular ela eu tô fazendo caminhadas com olha aí ainda quem morder meu pé folgada ainda não posso encostar nela não é muito folgada né ó o jenny que que tá acontecendo aí jenny que sossega aí olha aí como é que eu faço caminhada desse jeito como aí eu tenho que desistir deixar ela caminhar sozinha porque eu junto com ela não dá né vamos ver se agora ela sossega ela tem medo de pisar nela é fácil não hein ela decidiu ser fitness acha que ela tá muito muito gorda aí eu tive que sair da esteira eu tive que sair da esteira porque a pessoa não não deixa fica entrando no meu pé e tomou a esteira de mim né é isso aí ela quer ficar fit ela quer ficar bem fit né jenny agora já foi vai vai lá sobe segura todo mundo quer fazer esteira quando eu fazer é uma é uma maravilha e pronto a beleza da vovó cadê a beleza é mole não em dorme com barulho desse dá tchau aqui com a outra mão pronto para o vídeo